A gente morou e cresceu Eu a vi desabrochar, ser desejada Uma joia cobiçada, o mais lindo dos troféus Eu fui seu guardião, eu fui seu anjo amigo Mas não sabia que comigo, por ela carregava uma paixão Eu a vi se aconchegar, em outros braços E sair contando os passos, me sentindo tão sozinho No corpo o sabor amargo do ciúme A gente quando não se assume Fica chorando sem carinho O tempo passou e eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Com letras douradas de um papel bonito Chorei de emoção quando acabei de ler E um cantinho rabiscado no verso Ela disse meu amor, eu confesso Estou casando, mas o grande amor da minha vida é você Eu a vi se aconchegar, em outros braços E sair contando os passos, me sentindo tão sozinho No corpo o sabor amargo do ciúme A gente quando não se assume Fica chorando sem carinho O tempo passou e eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Eu ia dizer que estava apaixonado E aí Estou casando comelsinho Estou casando, mas o grande amor da minha vida é você Estou casando, mas o grande amor da minha vida é você Amém